E no vídeo de hoje vamos testar o creme Crespíssimo Poderoso da Salon Line. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, no vídeo de hoje, como vocês viram e já falei anteriormente, hoje o creme da vez é o Crespíssimo Poderoso da Salon Line com embalagem nova, todos nós já sabemos que é essa nova embalagem aqui de pôrper, que facilita muito o nosso dia a dia, então a Salon Line renovou todas as suas embalagens, trouxe até algumas fórmulas novas aí, mas esse aqui particularmente ele não mudou a fórmula, então eu já testei a versão antiga dele, não a anterior, mas a outra antiga lá, e eu gostei muito dele, usei até o final desse creme e eu achei que ele definiu muito, e tem muito tempo que eu não uso ele, então hoje eu vou testar ele com essa embalagem nova aqui, gente, e ele tem um cheirinho incrível. Creme para pentear, definição, Crespíssimo Poderoso, formata os cachos e promove a nutrição dos fios, texturas finas, e ele é para as curvaturas 4, ABC, ou seja, para cabelos Crespíssimo, como o meu não é, mas mesmo assim eu vou testar, né gente, e ele tem 300ml, qual é a formulação dele? Creme para pentear, para texturas finas, possui óleo de rícino e óleo de manga, sua fórmula com ação extra condicionante promove definição da raiz às pontas, nutrição profunda e movimento, e também liberado e vegano, e tem gente a tecnologia Profix, que garante até 72 horas de cachos definidos aí, então como ele é um creme voltado para os cabelos crespos, Crespíssimos, ele vai ter uma pegada mais oleosa, porque como já diz aí, já tem óleo de manga, né, e óleo de rícino, então tem uma pegada mais oleosa, para você que gosta de creme que tem uma pegada mais chegada no óleo, esse creme que tem, e hoje a gente vai testar ele, então vamos começar a nossa finalização com ele. Gente, já fiz a minha divisão para adiantar o serviço aí, e como eu falei para vocês, esse creme tem uma pegadinha mais oleosa, então eu deixo meu cabelo com menos água, porque quando tem muito óleo não precisa deixar o cabelo tão enxercado de água, tá? Então não está tão pesado, né, molhado de água, e aí já fiz a minha divisão, fiz mais ou menos aqui, ó, do final do topo, eu estou preferindo fazer esse tipo de finalização do que pegar mais aqui em cima, porque aí eu vou dividindo os pastos, vou finalizando aqui, porque meu cabelo nunca, gente, fica para trás, ele sempre divide no meio, embora que eu faça a finalização, ele não fica para trás, então eu vou preferir fazendo isso aqui por etapas e deixando ele ao meio mesmo, então vocês vão acompanhando aí, a gente vai ver, gente, a textura dele, ó, e ele não escorre, ó, tem uma textura média, é uma textura que eu já gosto mais dessa pegada, assim, média mesmo, então aí eu vou pegar essa quantidade mesmo para fazer a finalização nessa parte aqui, e aí, né, gente, vou enluvar bem, ó, como eu falei para vocês, ele tem uma pegada mais oleosa, porque você já sente aí o cabelo ficando mais oleoso, e aí eu vou passar uma quantidade pequena, para quem me acompanha aqui no canal já sabe aí que o meu cabelo não é fã de cremes que tem muito óleo, então eu vou passar uma quantidade que eu sei que vai dar certo no meu cabelo, tá, gente? E aí, ó, absorve, não espuma, devido à quantidade de óleo, então hoje eu vou fazer uma finalizaçãozinha bem rapidinha mesmo, que vocês já sabem aí, na verdade, ó, quando eu separei essa parte aqui, gente, ó, eu vou dar só a sacudidazinha aqui, bem rápida, ó, já desembaracei, depois de eu desembarassar, eu passo o produto e dou essa sacudida, e venho amassando. Eu tô preferindo finalizar assim, que é uma finalização mais prática e rápida, né, para a correria do dia a dia, e aí é isso, e aí eu vou pegar aqui também, ó, como eu falei para vocês, eu vou pegando em partes aqui, ó, e aqui é o mesmo sistema, ó, passo o creme, enluvo bem, ó, desembarasso, dou a mesma sacudidinha aqui e amasso. E aí, gente, esse é o processo que eu vou fazer por todo o meu cabelo. Pronto, gente, acabei a finalização, como vocês viram, eu fiz uma finalização mais para o lado mesmo, e aí é uma finalização bem rápida e prática, que eu tenho usado bastante no meu dia a dia, pela praticidade e porque meu cabelo, né, como eu falei, ele não consegue ficar jogado para trás. Então, essa foi a finalização, e agora a gente vai aguardar o resultado final para voltar e falar um pouco sobre esse creme, então vamos lá para o resultado final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, voltei com o resultado. Aí temos algumas observações tanto positivas quanto negativas e vamos falar tudo sobre esse produto. Primeiramente, gente, definição, achei que definiu bastante, teve algumas partes aqui que deixaram a desejar, mas é devido ao atrito do suor do meu corpo, então acabou não definindo tanto porque teve esse contato com o suor, então não definiu tanto. Mas vocês percebem-se aí. E também, gente, é... O volume, como vocês sabem, eu amo muito volume, gosto muito de cabelo volumoso e deixou o cabelo bem bonito, porém agora vamos aos pontos negativos. Gente, faltou brilho aí nesse cabelo, né, eu achei que faltou um brilho, deixou com um pouco de frizz, como vocês podem ver aí. E aí tem aquele toque meio seco, faltou um pouco de nutrição, porque na própria embalagem diz aí que é um creme nutritivo, eu não achei que o resultado foi um resultado nutritivo, eu achei que o cabelo faltou um pouco aí de óleo, sim. Eu até me surpreendi, porque vocês sabem que o meu cabelo não é um cabelo seco, mas eu estou sentindo que o meu cabelo está um pouco seco, faltou uma pegada assim de mais nutritivo, como estava prometendo na fórmula. Então, se o seu cabelo for um cabelo que precisa de mais óleo, for um cabelo seco, eu acredito que não vai ficar tão bonito, porque ele deixa, ó, esse aspectozinho mais seco, mas eu gostei sim do resultado, assim, na questão da definição e do volume também, porém, faltou aí, né, aquela pegada mais nutritiva, um brilhozinho a mais, porém, eu gostei do resultado. Já me contem o que é que vocês acharam desse resultado, e se vocês já usaram. Como eu falei pra vocês, eu usei a primeira versão desse creme, e eu estava olhando, era uma fórmula mais antiga, tinha outros ingredientes na composição, então, não era essa fórmula em específico, que eu gostei muito, na época definia muito mais do que isso aqui, e tinha bastante brilho no cabelo, porque eu acho que tinha óleo também de coco na composição, era uma outra fórmula. Mas, eu, apesar de tudo, eu gostei, porém, faltou algumas coisinhas aí, nessa online deixou o cabelo um pouco seco, como estava prometendo nutrição, eu não senti que o cabelo ficou bem nutrido, não. E, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.